Isso, batida de falta ali pela direita do campo de ataque Levantamento, saiu o goleiro, bala de reto pra ali Que frangaço É gol, é gol, é gol, é gol Esportes Brasília Goooool Do Nova Mutu Uma falha generalizada do goleiro Deu vez o Gustavo Nágio batou a bola Ele entrou aqui, passou por cima Ele saiu mal na verdade, a bola encobriu ele Saiu procurando gordeleta, ninguém chegou pra afastar Foi morrer no fundo da rede Aos 4 minutos da primeira etapa O Nova Mutu Mundo Placar no gol ridículo Agora o placar que ele consenso de neve Vamos falar aqui com a gente O Tiringa da Bahia falou que vai mandar 50 de pixie ganhar Aê O places pra dar o resultado do joguim Opa, olha a bola com o Nova Mutu Saiu o goleiro, chutou no cantinho Abre o mel É gol, é gol, é gol, é gol Esportes Brasília É É É De novo, de novo, a defesa pegou uma vacila, saiu da recuperação de bola na zona de defesa. O Abner, bem posicionado, marcado o sapo, recebeu o bate de bola, o goleiro Dugas estava adiantado, ele carregou a bola, o Dugas saiu, teve um chute no cantinho direito, mudou o placar, mudou o placar, alterou novamente o placar. De novo, a defesa do Gama vacila, dessa vez a culpa no fim do goleiro Dugas mais... A número um em esportes, esportes Brasília. A Abner invadiu a área, pedalou, passou pela marcação, vai fazer o toque, chutou pro fundo da rede. É gol, é gol, é gol, é gol, esportes Brasília. De novo, do Nava no túmulo, pra terminar de matar o jogo. De novo, na velocidade, de novo pelos flancos. Abner recebeu a bola, passou por um driblou, Vinícius dentro da área, viu o Ramário. Rolou pro jogador que entrou nessa segunda etapa há pouco tempo, fazer o bolo, batar o terceiro, terceiro, terceiro no fundo da rede. Do goleiro Dugas, o terceiro no placar, vai o equipe de Nava no túmulo agora.